Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube hoje eu vim numa cidade diferente aqui rapaziada conhecida como área 51 ela tem a temática de ET hoje a gente vai tá conhecendo a cidade tô com uma rapaziada aqui mano que também tá conhecendo a cidade nós vai dar um rolê para ver que que tá acontecendo aqui como funciona essa cidade a gente viu pra ver como que é para folgado vou na prefeitura ver que que tem aí ó vai vai na prefeitura para aí para aí para arrumar um trampo nunca vi nada dessa parada de prefeitura aí esquerda 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 ó tô vendo um helicóptero você marcou já você é burro cara cara volta para trás aí o demônio vocês marcam onde que é para ir não é que vai ganhar outro lugar esse cara tá tudo é acelerado vamos ver o que que tem na prefeitura a prefeitura deve ser lugar jurídico mano deve ter mas vamos olhar vai que tem uma coisa acho que não vai ter nada não tinha que ir para a escola lá o cara tá tendo uns bagulho na escola mano não não já acabou bora lá no m no m onde é o m bora então entra vai tá marcado eu vou te marcar o que acontece o m é m de merda tá ligado que pode dar merda é mercado central tem dois vai 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 então comprar mochila vai meu filho acelera esse paio velho aí o m o m lembra o que merda vai dar merda não vai cara não vai confia você confia em mim não eu também não tá ligado mas não leva bom vamos levar o carro tem alguém me ligando aí bruxa bruxa tá aí na cidade espera aí deixa eu parar o carro aqui vamos ter que carregar aí vai ter que ir no porta-mala do palio oi trouxa bota não acertada não gosta de banco de trás a também é assim né aqui aonde a barbearia peraí não só vamos comprar mochila abre o carro bruxa não consigo sair falou abre o carro demônio e vai pilotando é eu que vai dirigir essa bomba aqui é eu não vamos lá buscar o bruxa primeiro oi azul entra aí entra aí o brigo vai peitar nós então nós achar mais cinco nós fecha mano mais quatro né porque o ar drop mano que deve ter esse ar drop de onde que o prínio não tá aí é mas pai no ar drop tem que ter arma tá ligado será tem que ter algo que vai ter gente lá né ele tá na loja da barbearia ele tá tá na barbearia ô mano vê se ele consegue entrar do porta-mala quem que quem que mandou mensagem aqui quem mandou mensagem rádio já vamos aí quem que mandou eu sou eu fui eu o azul fala comigo corno ele tá na hora de cara boa tarde com quem eu falo eu não mandou lá da pizzaria da pizzaria cara é com calabresa mas para qual local de entrega tá na onde mano tô esperando ele manda a loja falou que tava na barbearia não acho que ela é onde ele caiu lá na outra loja lá de roupa tem ninguém na barbearia quem que tá falando ele dormiu lá onde é que tá na barbearia da ubs da ubs o último anel tá no estacionamento de bar da ubs marquei ó marquei onde o pleno tá no gps o viado manda manda o teu nome para poder salvar ali viado lá o pleno tá lá ó tá marcado o periquita volta o periquito ué não tá marcado lá não não ali ó tá lá atrás vamos juntar primeiro depois nós aí vamos juntar vamos juntar é o primo cadê é o demônio vamos juntar primeiro vira para direita a marcação vira para direita ali em cima que que é o bs e esse trem e esse trem aí não não cadê não 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 cadê não faz o demônio manda um mui pra poder salvar seu contato com o seu nome como quem tra como que entra na mala se mentaliza o álcool até aí atrás manda muito manda um contato aí cara tenta ganhar um lugar dele ou tentar f a gente tem seis em carreguear Carrega aqui, tenta carregar aí, ele até em corda. Aí, ó. F1, cara, F1. Ele tá no mala aí, mano. Ah, peraí. Criar, criar, trocar, abrir o porta-mala, secar o porta-mala. Oxi. Calma, acho que eu sei onde é. Calma aí, eu acho. Caraca, ninguém vai conseguir... Alguém tem corda? Alguém me dá uma corda aí? É só dar F1, jogador, colocar no veículo. Calma aí, peraí. Atenção onde que tá jogador, tem corda. Mas se ficar todo mundo junto, não vai dar, né? Ah, eu não sei não, então eu vou dar corda aqui. Eu tenho aqui. Não dá corda aí. Caraca, que doideira. Eu preciso que todos vocês entrem pra dentro do veículo, foi. Vai, deixa só o Plin aqui, porque senão... Opa! Bora. É, agora eu fiquei, né? Calma aí. Olha, mano. Calma. Você colocou dentro do veículo, colocou. Calma, calma. Alguém vai ter que descer. Calma aí, pô, você é muito afobado. A gente tem que descobrir a parada aqui, ó. Rapaz, tá difícil de ficar no porta-mala. E aí, caprichola? E aí, mano, pobre. Por que que nós ganhamos a trouxa? Ah, tá pra cair, né? Tá difícil aí? Aí, vamos fazer o seguinte. Vai, vambora. Entra, sei que todo mundo aí, vai. Deita aí em cima do carro, vamos ver. Temos que comprar... Eita, vai embora, vai embora. Temos que comprar uma lockpick pra roubar um carro, mano. É, lockpick é a mochila. Ela deve vender lockpick. Fiquei sem porta-mala. Tenta pegar aquela moto ali, ó. Pega aquela moto ali. Não, não vai, não vai, não vai. Não dá. Precisa de... Deixa a linha aí, deixa eu ver se eu te carregar. Entra da CV aí. CV, você vai... Vê se o CV vai... Acorda aí que eu carrego no H. Não dá, eu também tenho. Não dá pra carregar. Acho que eu vou subir aqui. Pera aí que eu vou subir e vou perguntar aqui. Não dá pra carregar, velho. Essa altura do campeonato não é no mesmo. Não dá, eu não concordo. O carro aqui. Olhinho, fica quieto. Deixa eu ver o olhinho. Poxa, que olhinho lá ele. Aqui, ó. Abri o porta-mala, trocar a placa. Ah, fica... Pera aí, pô. Abri o porta-mala, checar a porta-mala. E o olhinho na pessoa? Será que é que dá? Pera aí que eu vou subir aqui. Vou subir aqui, calma. Não adianta roubar não, doido. Ela para. Calma aí, vou esperar ele me responder aqui. Será que tem como? Que é toda essa... Vem então, otário. Vem, otário. Vai brigar com o Zgrig aí. Cinebão, cinebão. Vai, bota, bota. Bota, bota, bota. Bota um, bota. Vai, vai. Bota, bota. Ah, qual foi, merda? Tá brigando com o cara ali. O cara vem... Ai, Zaraia. Ai, foda. Que isso, pô. Deixa eu brigar com o cara aí, pô. Qual foi, qual foi? Não muda. Ei, vamos lá procurar um carro de emprego. Bora procurar um carro de emprego lá, e nós voltamos aqui. Nós vamos lá procurar um carro de emprego, e a gente volta aqui. Beleza. Deixa eu... Cadê, rapaz? É onde tá marcado? Não sei de onde tem emprego. Pô, compra um carro vocês aí, mano. Vocês têm dinheiro? Vai na conta aí. Vai na conta. Vai na conta. Vai, só vai. Já marquei, já marquei, já marquei. Direto, demônio. Tá bom, demônio. Rapaz, eu não vou fazer um carro de... Vira a esquerda, demônio. Esquerda, direita. Vamos ver se ele sabe o que é esquerda. Pega esquerda, pega esquerda. Ui, ó. Melhor péão da cidade, rapaz. Direita, demônio. Pega direita, pega direita. Agora, pega esquerda, pega esquerda. Aqui, ô, demônio. Aê. Estaciona meu palinho, tá? Aí, ó. Melhor estacionamento da cidade. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. No computador. O problema é que eu tô sem dinheiro, gente. Maluco. Ixi, eu tô só com dois mil. Aqui, ó. No computador. No computador aí, ó. No computador. Balcão aí, ó. Qual que é o mais barato aí, ó? Valor crescente. Tem de quinze mil. Eu vou comprar um carro aqui. O cara falou assim que alguns carros dá pra entrar no malo. É só chegar atrás dele e olhar. Tem grana? Tá com grana? Ah, se todo mundo já tem uma grana, pô. Quanto que é um carrinho? Ah, é variado, mano. Tem uns carros baratos aqui. Eu vou comprar aqui. Pô, tem um BJXL. O que que será que é? BJXL. É um caminhão. É um truck amarelo. Será? E o Blaine? É. É. Quanto que eu gosto da Brazer? Cara, cara. Calma aí. Vamos olhar direito. Vamos alugar um, não dá, não? Tem como testar. Aluguel, aluguel. Vou alugar um carro aqui, ó. Ah, tem um burrito, três. Aí, ó. Compra logo aí, cara. Calma aí. Vou comprar um carro aqui. Vamos olhar direitinho. Eu tenho... Vamos comprar um carro de cinquenta aqui. Cinquenta? Tem que ver se tem ele ainda, né? Tem como testar, mas tem que pagar. Espera, rapaziada, comprar um carro aqui. Rapaziada, a cidade aqui é da hora, hein, mano? Proposta diferenciada, a temática é diferente. Mas se a gente acha um ET na cidade aí, né? Pensou? Um ETzinho moscando aí do nada. Calma aí, gente. Vou testar. Tem um ácido aí, ó. Vou comprar esse ácido pra nós usar. Calma aí. Compre. Copa no rodando. Ô, Plínio, compra esse ácido aí, ó. Acho que ele foi testar o carro. Já testou o carro. Acho que ele foi testar o carro. Ah, não. Tem como. Tem sim. É testar, aí tu sai e dá o Y aí. Mas tem que ver se tem disponível. Não morre não, viado. Olha isso. Tem, tem disponível. Então, compro aí. Tem que eu tento mais. Tem um BJXL. BJXL é daorinha. Então, compra. Eu acabei de falar do BJXL. Você falou que é um caminhão? Não é, não é um caminhão. Ele é um carro quatro-rola, daqueles 4x4 grandão, alto. Então, compre. Calma aí. Acabou, café. Você não foi com a minha cara, você fala, cara. Comprei-me ele aqui. Outra coisa, né, rapaziada. Comprei-me, bora. A cidade é movimentada assim, ó. Comprou? Só saí do carro, brilho. Saí do carro. Ué, pra onde você foi, cara? É, o gringo me levou embora pra lá. Deu que sair. Esse gringo aí tá pegando cena, cara. Vai dar pra morrer, né, velho? Carga a mão, hein. Abandona o gringo. É, aqui não dá mesmo pra entrar no carro aqui. Que é pegadeiro do gringo. Não, tranqui. Gastei meu dinheiro todo em comida. Ele vai comprar ali, ele vai comprar um carro aí. Comprei, comprei. Até que enfim, né. Acostumado com flash. Me sinto se puxar. Copa de grifo. Os gringos daqui não morrem, não, mano. Olha a passada dos moleque. Que isso, cara? Vê dele pegar um quatro-porta. Qual aí, Plinio, no carro? Vê desse carro azul. Acostumado com flash. Eita, peleu o gringo. Ó, quer ver ele bater ali, rapaziada? Meu carro é muito foda. Quer ver ele bater aqui, ó? Ó, 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 ó. Vai, vai calpando. Ai, cara. Calma aí, família. Ele bateu o carro ali, onde eu bati, cara. Ó o palinho. Ó o palinho. Caraca, o palinho aguenta, hein. Cê é louco, pô, só. Brabo. Cê é louco, hein. Furou o pneu aí, né? Tem que ir no mecânico. Tem que ir no corno. Nossa senhora, o gringo é todo na minha frente, mano. Esse gringo é louco. Esse gringo é maluco. Tá pra lá. Ó eles arrodeando o sardinho. Então onde, corno? Aqui, ó, aqui, ó. Cadê os seis, mano? Cês tão no... Aí eles ali, ó. Bora no mecânico lá, mano. Que cê tá todo arregaçado aí, né? Com esse cara aí. Não, tá faltando um cara aqui, véi. É aí outro aí em cima, ó. É isso aí, mano. Não, peraí. Tá faltando um. Ah, não. Ia ficar só um pra fora. Bora, meu mecânico. Esse aí dá pra ir na mala? Esse seu dá pra ir na mala, Chucky? Vou descobrir agora, mano. Tô que te roubar o pneu, véi. Não, é verdade. Não precisa de contar. É, tô comprando um pneu ali. Entendi, Fernanda. É, Fiqueiros. Vamos lá no mecânico, pô. Vamos lá no M. Vamos lá no M. Comprar mochila lá, gente. Pelo amor de Deus. Não é no M, não, véi. Eu acho que o Luca é pago. Tem que arrumar esse pneu seu, cara. Vou pegar uma roda ali em cima ali primeiro. Calma aí. Se tiver outro Battle Royale, a gente tá na rua. Não, vai dar bom. Vai dar bom. Que hora será que tem outro Battle Royale? Comprar um pneu. Tem uma empresa aqui do lado, parece. Olha lá, um prédio. E compra pneu pra mim. Cara, é pedido pneu, véi. Tem gente ferramenta aqui. Pago pneu, mano. Seiscento pila. Seiscentinho. É. Barato, né? Ah, mas tem que ter a chave. Custa dez mil, não é? Tem uma chave lá. A chave ingresa. Será que tem que ter a chave? Alguém comprou ela. Quem comprou ela? Quem comprou a chave ingresa aí? Alguém comprou a chave ingresa. Olha aí, cara. Deixa eu comprar aqui. Pneu é barato, véi. É a chave ingresa. É, comprei, eu já comprei, eu já comprei o carro, viado. Tô com vinte mil só, viado. Cara, ó, pra vocês contos que eu tenho. Passar aí, tô tentando comprar. Eu tô com dois mil duzentos e vinte e cinco. Deixa eu passar aí, demônio. Compra, vai. Mas é pra comprar mesmo. Comprei um cigarro. Calma aí, deixa eu fumar ele. É a chave ingresa. Comprei aí, porra. Pô, como é que tu fumou o cigarro? Bora. Bora lá, me dá o pneu aí. Manda pra mim aqui. Compre o pneu, compre o pneu, compre o pneu. Compre o pneu lá, cara. Vai comprar o pneu também? Compre o pneu aí, alguém? Vou enviar o pneu pra você, vou enviar o pneu. Não, faz aí que eu tô ruim. Então me dá aí, me dá aí. Tá no chão, tá no chão. Deixa eu arrumar essa pumba aí. Fala comigo, que tem as trote. Oi. Foi essa essa aí. Ai, achando o marco. Positivo. Ele tá com o pneu, ele vai trocar, pô. Olha aí, cadê o pneu? Tá com zero. Arrumei pra nós, arrumei pra nós. Deixa eu não brinco, cara. Aê, garoto. Arrumei não? Não. QAP todo mundo. QAP central, super choque. Qual botão que aperta aqui, mano, pra arrumar o pneu? Não sei, mano. BKR. Verroso? RKM. Eu consigo tirar o pneu. B-R-K-Q-S-A. Mano, não sei qual que aperta, mano. O E não é. Manda aí, manda pra mim. Manda pra mim, xa. Deve ser espaço, pá. Tá no chão aí. Cadê o pneu também, né? Ué, você quer ter o pneu? É, ué. Como é que eu vou colocar o pneu se eu não tenho o pneu, baiano? Pega aí o pneu aí, cara. Tá no chão. Rapaz, vocês sentiam o pneu, tá tirando. Fazer a toma, prendendo é tudo aqui. Pega aí, blusa do Corinthians, crocs, pelo amor de Deus. Como é que é? Trocar o que aqui? Como é que bota o pneu lá? Usar. Usar o pneu. Bem baiano. Toma, toma, toma ladrão. Agredindo a moda. Toma ladrão. Não sei qual que aperta. O nariz do Luciano Huck. Gostar. A franjinha da Ana Maria Brás. É, mano. Gosto. O que que cê fez aí pra arrumar esse pneu? É a numeração, tá ligado? Que numeração? Aparece quatro, aí cê clica no quadro. Aparece um, cê clica no um. O quê? Bora. Bora, bora. Comprar um pneu aqui, reserva, né? Acelera, mete macho. Bora, Zé. Vamos na odd agora, vamos na odd. Vamos no mercado centro, hein? Então vai na frente. Vamos no mercado. Opa. Gringo maluco. É mais rápido que esse palinho, velho, seu. Tá louco? Mas eu quero ir no e-shop ali, hein? Que gangue, eu gosto. Lembrando que o tio Manel tá fazendo... Ah, vai bater. Lembrando que o tio Manel tá fazendo tatuagem. É que aqui não tem baú, né? Vou chorar de novo de pneu, hein? Ele vai perder o pneu de novo, cara. Aqui tem baú, Plínio? Ah, só vai pegar a faca só. Que vai ter baú. Calma aí, sul. Vamos dar mais pra esse aula louco, cara. O povo doido, rapaz. Vai entender. Calma aí, sul. Tô sem... Mete marcha aí, cara. Eu tô aqui atrás. Parece que eu tô dentro do banco, olha lá. Um dadão no banco. É uma palha, hein? Como é que eu fico? Confortável. E faltam quatro pessoas pra gente assumir alguma coisa. Esse ponto vermelho aí no mapa é o quê? Eu acho que é coleta de alguma coisa. Deve ser de lixeiro. Coleta esse negócio. Tem nada desse trem, velho. É isso mesmo, é coleta. Passa pro caminhão de lixo e você coleta alguma paradinha. Tem não, né? Tem não, de agora. No mercado. Meu Pique 20. Che maria, mano. Mochilinha. Mochilinha é bom. Esse meu dinheiro vai dar pra comprar. Libera pra nós. Que doideira, cara. Que doideira, cara. Que doideira, hein? Que doideira, hein? Só ir lá na pedreira, senhor. Calma aí. Antes eu vou passar ali na Cannabis Shopping e comprar maconha. Olha o nóio, meu. Lá vai. Faltam aqui. Faltam lá na loja de maconha, viu? Conteúdo. Já vai atrás do medicamento. É pra caralho essa porra aqui, mano. Já vai atrás do medicamento. Teve alguém que tá faltando, não? Maconha não? Cannabis. Era a coisa que ele perguntou na entrevista. Falei, tem maconha, hein? Falei, meu Deus do céu, que nóia. O que que tem aí? O cara mora na Califórnia, né, rapaz? Mete baixo aí, cara. Califórnia não. Mora na área 51, esqueci. Agora essa cidade é essa. Vai ficar sem pneu de novo ele, já já. Já já. Tá achando que é carro de rally? O meu até vai, mas o dele não vai, não. É sério, eu vou passar aqui na Cannabis aqui e ver o que que tem aqui. Vai lá, seja feliz. Vai lá, nóia. Comprar remédio, né? Ah, aqui ó, interessante. Olha que loja bonita. Eu gosto de vir nessas lojas. Ah, que é isso, porra. Vou até tirar a mídia pro Instagram. Como é, vendendo ervas medicinais? Pra remédia? Vai, moça, me dá meu remédio aí. Ventilador, velho. Não tô conseguindo acessar a área, acessar tudo aí, caralho. Vou ter que vir aqui do lado. Relaxa. Olha, tem até folha, rapaz. Vou pegar uma seda e uma folha. Lá tem mesa de criação, mano. Ah, você tem que comprar a mesa e tu compra a maconha e a seda, tá ligado? Aí tu faz a maconha e vem. Sai pra lá, rapaz. Essas coisas não é de Deus, não. Não, aqui não é. Lona pra cobrir a moamba. É telona, rapaz. Depois eu não vou precisar isso aqui. Como é que faz essas paradas aqui, mano? Oxó, nós vamos fazer uma estufa, viu, Oxó? Nós vamos fazer uma estufa, tá? Vamos comprar uma casa e fazer uma estufa. Lá vai meter uma estufa, fi. Vamos dar uma negra. Vamos dar onde agora? Mineração. Mineração, caramba. Tem que comprar a mochila. Não tem nem espaço na mochila. Da onde vai comprar a mochila? Tem que saber? Não sei, meu amor. Subiu o suporte. Você vai subir. Você vai... Olha no mapa aqui. Olha no mapa. Tenta vir aqui, ó. Tenta vir aí dentro, aí. Não, não tem. Eu já olhei. Bochila. Eu quero comprar uma espada. Eu quero jogar dia e comprar uma espada. Tem não o quê? Bochila. Bochila na loja de roupa não tem. Tatuagem tem. Vamos na tatuagem ali por enquanto, enquanto eu olho aqui. Vamos lá. Cima, de cima. O cara quer ver tatu? Uma tatuagem. O pai vai lançar. Colocar o chute. Quem passou de palha aqui destruindo o poste e tudo? Foi eu, ué. Caraca, maluco. Você tirou a carteira onde? Não tirei. Nossa, você tá é doido. Todo mundo quer ver tatuagem. Tem que pagar, será, cara? Não. Mas cadê eu? Sentei. Ué, onde que eu tô? Pera, eu não sei vocês, mas a gente devia riscar uma coisa. Eu reparei que o drop tá lá no mesmo lugar até agora. Eu tô achando que os caras têm medo de ir e não vai, tá ligado? Vocês têm medo de ir, imagina nós. Eu não tenho, não. Você tá em qual carro? Nesse verdinho? É. Não tem nada a perder. Meu caramba, tinha entrado no carro. Pera aí, pô. Vai fazer... Ah, já fez. Pega a mini micropigmentação do pai, rapaz. Querem aí ficar aí no drop? Bora. Eu vou, bora. Tô subindo pra lá. Tô subindo. Vamos ver quem vai morrer primeiro. O que você tá? Lá no Monte Chilid. Bora no drop, bora todo mundo junto, cara. Espera aí. Volta aqui. Espera a nós, demônio. Você tá na rua de trás, ô demônio? Espera a nós, demônio. Tem alguém lá dentro lá, cara. Rapaziada, o que eu vou fazer? Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar esse vídeo por aqui. Vocês acompanham no próximo vídeo pra ver o que que aconteceu. Fechou, rapaziada? Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.